Eita menina, você gosta desse que provoca, respeita a louca, a luz de toda... O Bebele é rosto em CDS. O sabor do meu beijo e da minha pegada, quem quer fazer amor comigo em plena madrugada, vou atender seu desejo, e a culpa não é minha se você se apaixonar. Na minha mordidinha, eu vou beijar na sua boca e vou chupar na sua língua, você vai se apaixonar na minha mordidinha. Eu vou tirar a sua roupa, vou te lomber todinha, você vai se apaixonar na minha mordidinha. E mordidinha, mordidinha, na minha mordidinha, você vai se apaixonar na minha mordidinha. E mordidinha, mordidinha, na minha mordidinha, você vai se apaixonar na minha mordidinha. Sucesso novo do meu balançado! E pra cantar comigo eu chamo o vapeiro, o mundo de forró! Chega pra cá, Júlio Viana! Valeu, Vini, que eu sou! Valeu, Jú, Jú! Forrando, balançar! Fotos sem roupa, com grito na boca. Eita menina, você gosta mesmo é de provocar. Diz que tá louca, a noite toda, mandando mensagem, falando sempre, me encantava. O sabor do meu peito, e da minha pegada. Se quer fazer amor comigo em plena madrugada, vou atender seu desejo. E a culpa não é minha, você vai se apaixonar. Na minha mordidinha, vou beijar a sua boca. Tipa na sua língua, você vai se apaixonar. Na minha mordidinha, eu vou tirar a sua roupa. Vou te lamber todinha, você vai se apaixonar. Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha. Na minha mordidinha, você vai se apaixonar. Pra mim, amor, Didi É o Marquê no Mundo de Forró Junto com o Balançado Só, amor, Didi Ô, Balançado é bom Obrigado, Júlio Viana Tamo junto, Marquê no Mundo de Forró Balançado, Júlio Viana Na Mordidinha, Mordidinha Do Balançado ao vivo Toma no paredão Ô, do Balançado ao vivo Você quer mais um sucesso com o Moção Ní, Sérgio de Limoeiro É pra trocar no paredão Olha a balança, seu poder É rosto em cidez Bota swing Que a galera dança Faz aquele esfalado Que o fornozeiro pira Com aquele balançado E o vovô se arrepia Olha a balança, seu poder O toque, sua sobrona Bota swing E a galera dança Faz aquele esfalado Que o fornozeiro pira Com aquele balançado O vovô se arrepia Bota swing Sérgio, vagabundo Swing é pesado O copinho, vagabundo Com esse seu agudo Os paredões atocou E o povo tá dançando E balançando E comentando Ela é tão fornozeira Que comportou Olha que o povo Tá dançando Balançando Tô comentando Ela é tão fornozeira Aí, vô Desculpa aí, vô O swing é que é pesado, vô Copio, vagabundo Olha a balança Balança, balança Balança, balança Balança Incomoda o vovô Toca Filipe, divulgações O rei Faredinho O swing é que é pesado Pizzaria feita Carreta do vovô Só o CD, milho e o paredão Balança Balança Sanfoneiro Toca essa Sanfona Bota Swing E o vovô Dança Faz aquele solado Que o vovô Derrubina Com aquele balançado O vovô Se arrepia Olha a balança Sanfoneiro Toca essa Sanfona Bota Swing E a galera Dança Faz aquele solado Que o sorrozeiro Pira com aquele Balançado E o vovô Se arrepia Bota Swing E o gasteiro Copinho Vagabundo Rapaz Olha o swing É pesado Copinho Vagabundo Com esse seu agudo O paredão Aprovou Tô balançando Tô comentando Ela é tão Borroseira Que incomodou Olha que o povo Tá dançando E balançando E comentando Ela é tão Borroseira Que incomodou Desculpa aí O balançado É diferente Copinho Vagabundo Olha a balança 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 Olha a balança 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 E comporta Um Olha a balança 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 Olha a balança 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 E incomoda Tchau, tchau. E eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério, e me entrega logo o seu coração, já não há vento de tanta ilusão. O dele é rosto em cedeça. E eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério, e entrega logo o seu coração, já não há vento de tanta ilusão. Eu vou pra ir, porque a noite tá fria, senta sozinha e precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar, não faz minguinho porque eu sei que tá afim. Já deu chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar, quando o fim te apagou a luz. Ele é rosto em cedeça. E eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério, e me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra ir, porque a noite tá fria, tenta sozinha e precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar, não faz minguinho porque eu sei que tá afim. Já tô chapado, e qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar, quando o jojo apagou a luz. Eu já caí, novinha, pode pá, eu te beijei, novinha, pode pá, te conquistei, novinha, novinha, novinha. Eu já caí, novinha, e pode pá, e pode pá, eu te beijei, novinha, e pode pá, te conquistei, novinha, e novinha, e novinha. Eu vou, zote, leque sim, paredão de ferro, salão artista, loja, bela, meninha, caminhão de ouro, bola, paredão da novinha. Bado que chegou, paredão, sinal do dia do santo. R, alinhamento, chantinha do cavim. C, C, O, do palha, cabulou. R, R, P, Produções, Júli, C, D. Paredinha, tesoura, bandeira, vindo para o galca, cabulou. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Olha a manchada de escrava. Ele é rosto em CDs. Bora, show na CD de Aracati. Bora, meu quadrão, Danilo, sou a mercadoria. O Academia Topila. Fala tudo bem, ia bater a senha, era a última dor. E quando olhei pro lado, caí do cavalo, e veja só como foi. E aí foi zero, foi, agora como eu fico, pedi minha namorada para um vaqueiro rir. Aí foi zero, foi, mas olha como eu fico, pedi minha namorada para um vaqueiro rir. E aí foi zero, foi, agora como eu fico, pedi minha namorada para um vaqueiro rir. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Bora, meu quadrão, Calvi, pro tiro, Calvi, é show. Bora, bota, beleirei. Terra e alinhamentos, bora, concluir. E esse terremeto é show. E tava tudo bem, ia bater a senha, e era o último dor. E quando olhei pro lado, caí do cavalo, e veja só como foi. Aí foi zero, foi, mas olha como eu fico, pedi minha namorada para um vaqueiro rir. Aí foi zero, foi, agora como eu fico, pedi minha namorada para um vaqueiro rir. A vaqueiro rir eu aceito, mas o pior é ficar sem você. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. E até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. A equipe tá do trade lá do E.U., bora, agora é vaqueiro. Bora, meu patrão, é lixo, paredão das novinhas. Açaí, cia, bora, meu patrão, martíneiro. Olha o palho cabuloso. Bora, Jean Putzman. Bora, Heriberto, sou equipe, os queridinho de Rússia. Bora, Luan, limpa, desce. Gerto, divulgações, gol, dourinho. Bota, média, bora, filha, para a lua. Bora, filha, que ilusão. Toma do paredão. Forró do balançado ao vivo. Em nome de São do CD. Faro é do top CD de tamborim, olha o top CD. Só na CD. As divulgações. Só que pra esconda, tudo aqui tá tudo demais. Tudo bem, já nem te amo mais. O nome dele é Rússia em CDs. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece e não gosta de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor. Esquece, já na hora é bem melhor. Coração, receitou. De oito e oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. E eu sou paciente. Coração é meu doutor. Coração, receitou. De oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. E eu sou paciente. Coração é meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. O nome dele é Rússia em CDs. E hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. Porra, foi magia. Olha o gol do feijo de Rússia. Lava-japê. Lava-jata, autodívio. Bora, meu padrão, eu vim. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já não te quero mais. Tô aqui pra te contar. E você quer saber. E se a honra é mora atrás. E nada com a loucura de mudar. Pra Salvador. Esquece, ele gosta de bala. Te vejo, uma cozinha maior. Pra estar a família redor. Esquece, eu tô fora vivendo. Coração, receitou. De oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração, receitou. De oito em oito horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Sou paciente, coração é meu doutor. E PS, hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. E PS, hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. Bora, Rogério do Espetim. Bora, Andresa Quentri. Marcelo, Mites de Guadu. Bora, Zidinho, Tigni, Vendalão. Bora, Neide, Mãe de Cura. E PS, aqui, Sobroceira. A academia, tô por fim. Equipe, os queridinhos. As estimulações. Equipe, Danamite. Bora, Atila, CD. Salão de beleza visual. Olha o balançado nas vaquejadas. Aqui é o nosso CD. Estoura Black, CD. Agora representando o parque de vaquejada. Para Daniel Lopes. Eu chamo ele. Puxa para aí, meu roqueiro. Mercadoria. Bora, Zidinho, Tigni, Vendalão. Rogério do Espetim. Ele é rosto em CD. Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui para lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui para lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria corredor e ela não me apoiado. Aí o relacionamento desandou. Toda escolha ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não lavo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeiro a vaquejada, depois ela. E hoje eu bebo apaixonado. Mas ele é rosto em CD. Se eu não lavo a minha cela. E hoje eu bebo apaixonado. E a vaquejada, depois ela. Toma no paredão. O rodo balançado ao vivação. Equipais todas para a brunha de divulgações. Pendoção. Olha o forrozeiro. Robson pegador. Olha o nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui para lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Olha o nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. Mas de repente eu fui para lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr boiás. Mas não foi a vaque. Aí o relacionamento desandou. Quando eu escolhi ela o vaquejado. Nem precisa falar como tudo acabou. E hoje eu bebo apaixonado. Guardando larga minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada e depois ela. E hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada e depois ela. Bora, Lucas Lima. Divulgações. É que o seu devido. Ou sabe, ó, que foi rainha. Bora, neném do paredão. Ou sabe, ó, que foi rainha. Paraíba do paredão. Malo junto do paredão. Turma, bom do palhão. Churrascaria, casa velha. Bora, igual. Bora, café, CD de russos. Marcelo de Mugachon. Fabiando lá, paredão, suquinho. Eu nunca tinha visto algo tão interessante. Toma do paredão. Borró do balançado, avivação. Toma, salvo, CD. Bora, louto, CD, cachorro. Donilo, som de aracate. Arredo, dois irmãos. Hoje ela tá demais. Cendeu a cabeça. Olha o que ela faz. Vai com sua cabeça. Joga ela pra cima. Joga ela pra baixo. Joga ela pra baixo. É rosto em seu dedo. Joga ela pra baixo. Eu nunca tinha visto algo tão interessante. Fabio e você fica pra fazer o Bum Bum Merangue. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bum Bum Merangue. A sequência é repetida. O movimento é M-C-O. Bum 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 Merangue. Bum 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 Merangue. Bum 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 Merangue. Bum 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 Merangue. Bum 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 Merangue. Bum 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 Merangue. A sequência é repetida. O movimento é M-C-O. Bora, meu padrão, na dança. Bala, calante, salgador. Arredo, bicho rindo. Ele é rosto em CDS. Pum merangue, pum 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 raangue, pum 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 mo merangue. A sequência é repetida e o movimento é vicio. Pum 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 pum. Pum pom pudummarque, pum 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 pum, pum pum pum�ue. A sequência é repetida e o movimento é vicio. Doisfeitos como Jêsson e Random de São Cristórios. Toca fia de terremoto. Varedinho de Quindio, rotoca Lone do Céu da Cabernoso Barbearia o Partido Bora, pessoal, publicidade, típio, os malas Varedão do BF, bora, boy, cabelo, ele é o de trem Bora, boy, magia Varedinho, rapaz, filho, bora, meu patrão Lone Aldeia do CD Iê, 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 boiada, selo, capalo, vaqueiro, começou a vaquejar Iê, 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 boiada, horridinha, mais ou menos, é seu não Troca o poder, balançado ao vivo Bora, meu parceiro Diego Sune, bora, meu amor, vem aqui pro sininho do interior Bora, Bruno Ele é rosto em cidez Varedinho, suquita Eu gosto mesmo desta vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Foi tá quieta e foi pesado de estalar o cocotó Doça de cor, colado e dova, banho de suor Viver cerveja, gelada, atira doce do tom, batom De corral, aperta o pé, abre a mala e sobe o som Iê, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu não troco por nada Iê, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu não troco por nada Agora eu chamo ele, o vaqueiro, o veigo do orões Bora, meu cartão é de mamute Bora, louro do paredão de capim grosso Bora, me caiu do paredão, louro do paredão, tô louro do paredão Eu gosto mesmo desta vida e ninguém me vai mudar Porque minha alegria é repueira no ar O daqueta e boi pesado de estralar o mototó Dança de rojo colado e tomar banho de suor E beber cerveja gelada e tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramalo e solta o som Iê, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu não troco por nada Iê, 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 boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu não troco por nada O Luiz Fernandes é sobrancelho, olha o balançado aí, só o ceguei Agora meu patrão de melocultor Agora eu chamo o vaqueiro Redezio Neto e o seu pato de vaca em Jora, seu Francisco Meu patrão Franklin de Campina Grande, rapaz Sinta o clube do Gazê, show Coração de CD Ora gesto de divulgação de Rússos, Pedro CD Chama a ceguei do Aracadim Ô cabelão do caminhão, pôs, pessoa Ô roda o balançado ao vinho Eu quero que chá o CD Estarão louco, CD Fora meu patrão, Maxone, Aracadim Que precisaria ver Fora maiús de vulgar, farra, parede tenebrosa Luiz Fernandes, a lição do seu Cinto Gazê, show Ele é Rússos, tem seu Deus Fora Prudência, o meu que me cantei E seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tudo Ele te falta com respeito ou não te dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todo dia O nome dele é Rússos, tem seu Deus Olha que eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todo dia E a gente faz amor Olha o balançado aí, frutinha do Kelvin Ele vai ter que saber Botão, é o medieval, vai ver o patrão, filho Estocar E isso aí Afei Olha o meu salão E seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Bora meu patrão, Danilo Suga, Nacati Academia, oficina do gol Parede, trope, galha Bora meu patrão, maraca, trope, galha Bora na tanga, galera, massa de Itaquila Bora pra jacatô Bora jogando, chaveiro, corrodeiro Vindo da divulgação, que divulga fã Bora vendendo o paredão, fio de terremoto Homem sultimã Equipa até o Zido Cabaré Toma no paredão Forró do balançado ao fio Trava ele São no CD Fora sapiã do led Esparedão do rome Parede, chute Bojés do camarão Vamos dar corretinha, toca Pela desce até o chão O nome dele é Rosta em CD Meu maridão A mulherada fica louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente eu logo me hipnotizar Jogando o pumbum pra trás Vou dar cornetinha a tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o pumbum pra trás Vou dar cornetinha a tocar Joga, joga, joga o popozão Joga, joga, joga o popo E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita Rei de amacharada grita Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Vai! Bora, bugi do cavaco É Vertão Viana, calou a divulgações Ele é Rosta em CD Bora, alunos do WhatsApp Leão da divulgações Estourou quando a cornetinha toca Elas descem até o chão Só me descem sem parar Ao som do meu paredão A mulherada fica louca Avançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o pumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Já mandou o pumbum pra trás A cornetinha toca Joga, joga, joga o pumbum Joga, joga, joga o pumbum E todo mundo tá sabendo A cornetinha estourou A mulherada grita Rei de amacharada grita Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei Sucesso do meu balançado! A oposição de Adelanio Põe E Parkinson Vidal Grava só o CD Estourou! Vai! Já soube de cair uma bebida Pra curar essa dor E pra arrancar do peito Essa tal de ilusão Já não suporto mais É rosto em cidência Não me junte só Entenda o meu carraço Por favor Ela tem cabelo preto E um olhar matador E diz amor Ou me deixou no chão E agora Eu tô bebendo Nesse bar pra esquecer Lamentando a angústia De não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi bem Ele é rosto em cidência Tentei e sempre Fique com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber Se a gente ia sofrer E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi bem E tentei e sempre Fique com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber Se a gente ia sofrer Toca Felipe Divulgações de Russo Vai no gol do Prédio Luiz Fernandes Saia e Sobrancel Mariago Divulgações Vai o tom Divulgações Fado Luiz Fernandes Caminhão Tenebroso Carreta do Bode Aos papo de amigo de Chorozinho Bora rogera o Despertinho Equipe os patriarca e pega Marcílio Divulgações Vai Olha a graça O nome de carinho A bebida pra curar essa dor E pra arrancar do peito Essa tal de ilusão Já não suporto mais Essa solidão Calva, salva, cedo Dá-me junto Só entenda o meu prazo Por favor Ela tem cabelo preto E o olhar matador E desarmou O que deixou do chão E agora eu tô bebendo desse bar pra esquecer Lamentando a angústia de não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi meu E tentei ser firme com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber Se a gente ia sofrer E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te amar agora Mas aconteceu O erro foi meu E tentei ser firme com meu coração Buscar Lamentando a angústia de não poder Eu nem tenho que saber Se a gente ia sofrer Bora, homens, última Essa vai tocar na carreta do bode Eu vou, suqui, botiqui, da laranja Troca, filipe, divulgações do rei Equipe, tá no grão, bora, goleiro Arredou, mande o morto Equipe, os pavados, bora, janta Caminhão de ouro, bora, janta E divulgações Parei de ARG da mídia Parando meu divulgações Gruniei divulgações Os top da mídia Faz o sucesso do meu balançado Grava e sal o CD Composição de Mariana Peguei minha sampona Pra começar o forró E o balançado tá tocando E a pegada é bem melhor Peguei minha sampona Pra começar o forró O balançado tá tocando E a pegada é bem melhor E a poeira tá subindo E os paredes Tão tocando Preparo hoje Pra que as novinhas Tão chegando Coelha tá subindo E os paredes Tão tocando Preparo hoje Pra que as novinhas Tão chegando Vai cantar O nome dele é Rostem Cidez Tão tocando 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 Agora meu patrão Franklin Bora Robson Barraca Zabranca Vivo do paredão Toma E entre ser seu amigo E não sei nada Preciso ser Não sei nada Onde é que eu vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui E falar E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar num pedacinho Da sua boca E não poder Oh, beija lá E se um dia Você me chama Pra conversar Debaixo de uma árvore E contar Que se apaixonou Por alguém Vai, vai, vai E esse dia aí Justamente esse dia E não quero Que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando Eu te amo Olha o balançado aí Salto CD Bora Camila e Marte Salão de Belém Traz visual Loja Bela menina Essa vai ser o seu boneco Bora ver aqui Do Espírito de Rússia Salão Marte visual Salve E o cobristado Escafé CD Paredão Tudo bem Grava aí Salto CD Toca Felipe Divulgação